Olá, meus amigos na fé e visitantes do canal, que o eterno Criador do Universo siga nos abençoando grandemente. Já que estamos ainda nos dias da festa das cabanas, para alguns, eu resolvi fazer um outro vídeo, um outro estudo, para falar sobre algo a respeito. E temos aqui no livro de 1ª Reis, capítulo 8, quando o rei Salomão, ele concluiu o templo e dedicou o templo ao eterno Criador. Eu não vou ler todo o capítulo 8, porém eu indico a vocês que leiam depois, todo o capítulo. Eu vou ler agora o 1º versículo e o 2º versículo, e depois vamos ver dos versículos 64 a 66. Estou usando aqui a Bíblia no aplicativo The Word, onde eu tenho aqui, na parte superior, várias versões da Bíblia, que vocês podem ver. Eu estou aqui com a versão de King James. As letras estão grandes aqui, porque eu dei alguns zoom, para ficar num tamanho que vocês possam visualizar sem problemas, aqueles que possuem alguma dificuldade visual. Então, vamos ler aqui os primeiros versículos. E assim está. Então, o rei Salomão reuniu em Jerusalém os anciãos, líderes e autoridades de Israel e todos os chefes das famílias israelitas, para transportarem de Sião a cidade de Davi, a Arca da Aliança de Yaho. Então, temos aqui que o rei Salomão reuniu em Jerusalém todos os líderes, anciãos e autoridades de Israel, todos os chefes da família israelitas, para transportarem de Sião a cidade de Davi, a Arca da Aliança, a Arca com os Dez Mandamentos, para o templo que eles iriam inaugurar nesta ocasião. E no versículo 2, temos. Todos os homens de Israel congregaram-se junto ao rei Salomão, no mês de Tanim, que é o sétimo mês do ano, durante a festa desta época. Então, vamos ver agora, nos versículos que eu falei, 64 ao 66. Que festa era essa? Eu sei que muitos pastores desconhecem essa passagem, por acharem que a lei ou a Torá foi revogada, ou quer dizer abolida, porém não foi isso que aconteceu. O nosso amado Salvador veio cumprir a Torá, cumprir a lei. Infelizmente, muitas pessoas desconhecem essa revelação do templo que Salomão construiu, ter sido inaugurado justamente durante a festa das cabanas, mas conhecido como festa dos tabernáculos, ou festa de Sukkot. Então, vamos ver aqui, no versículo 64. No mesmo dia, o rei consagrou a parte central do pátio, que ficava em frente do templo de Yahu, a Casa do Eterno. E ali ofereceu o holocausto, que são os sacrifícios totalmente queimados, a oferta de cereais e a gordura das ofertas pacíficas. Uma vez que o altar de bronze, que estava diante de Yahu, era pequeno demais para conter todo o holocausto, a obração e as gorduras dos sacrifícios de pacíficos. E no versículo 65, temos o seguinte. Nesta ocasião, Salomão celebrou a festa dos tabernáculos e todo o Israel com ele. E no versículo 66, no oitavo dia, Salomão despediu o povo e enviou cada pessoa de volta ao seu lar. Todos rogaram as bênçãos de Deus, as bênçãos de Elohim, sobre o rei e retornaram para suas casas, felizes e com o coração repleto de esperança por todo o bem que Yahu fizer a seu servo Davi e por todo o Israel, seu povo. Eu não vou ler o capítulo 8 inteiro para não prolongar muito o vídeo. Então vejam todo o capítulo e tenham que O rei Salomão concluiu a construção do templo e inaugurou, ofereceu ofertas pacíficas, holocaustos, no tempo que comemora a festa das cabanas ou festa dos tabernáculos, como foi traduzido em algumas bíblias. Então temos que o templo foi inaugurado em Jerusalém no sétimo mês, conforme vimos lá nos versículos 1 e 2. No mês das três festas de outono em Jerusalém, como está aqui no versículo 2, todos os homens de Israel congregaram-se junto ao rei Salomão, no mês de Etanim, que é o sétimo mês do ano, durante a festa desta época. Essa festa, que é focada aqui, é a festa dos tabernáculos, que é a maior festa das três festas do sétimo mês, entre festa das trombetas, festa das expiações ou o dia da expiação e, por fim, a festa dos tabernáculos ou festa das cabanas. Então, o que eu quero trazer atenção a todos, amigos visitantes do canal, irmãos na fé, que neste tempo, profeticamente, aponta para a vinda do nosso amado Salvador, como o leão da tribo de Yahudá, como o rei dos reis, em sua obra de reclamação por todos aqueles que ele comprou com seu sangue carmesim. Então, meus irmãos, o inimigo, através do falso profeta e do anti-messias, para imitar a volta do messias e ganhar aqueles que ainda esperam o messias como rei, mas o messias terreno, ele poderá tratar de tentar trazer a reconstrução ou inauguração de um terceiro templo, por exemplo, em Jerusalém, nesta época da festa dos tabernáculos ou do sétimo mês. Então, um templo ou alguma notícia de paz em Israel para reconstrução do templo ou inauguração, porque o templo pode ser construído talvez até em uma semana, porque eles já possuem muitas coisas já prontas, lembrando que o tabernáculo de Moisés era móvel, movia de um lugar para outro, pois já possuía até uma base, um alicerce construído no local onde seria construído o templo ou será construído. Subterrâneo. Uma base subterrânea. Então, temos que paredes já estão prontas, só precisando do aval para construir ou montá-lo, montar o templo. Então, percebam isso, que os doutores da lei, eles conhecem essas passagens e podem tratar de que o templo seja reconstruído ou remontado nesta época da festa dos tabernáculos com uma suposta paz de um suposto salvador da pátria que legalize e dê permissão para eles construírem o templo. Então, estejam atentos a isso, porque foi nesta época que Salomão concluiu a construção do templo e inaugurou juntamente com a celebração das festas hebraicas de outono. Como está escrito no versículo 65, nesta ocasião Salomão celebrou a festa dos tabernáculos e todo o Israel com ele. Houve uma grande assembleia, multidões vindas desde Lebon Ramate, entrada Ramate ao norte, até o ribeiro que marca a fronteira com o Egito ao sul. Então, foi uma grande festa, a festa dos tabernáculos. Este vídeo estou fazendo no dia 24 de setembro de 2018. Dia 25 de setembro de 2018, o presidente Donald Trump, junto com outros líderes mundiais, tratarão de negociar um acordo de paz. Segundo Trump, este acordo de paz será um acordo que estabelecerá paz no Oriente Médio e será um acordo do século, como destacou. Então, vamos observar, porque é o tempo também da festa dos tabernáculos, ou Sukkot, celebrada pelos judeus. Estão entendendo? Muitas pessoas estão desapercebidas, dormindo espiritualmente, e não estão entendendo o que as escrituras revelam e o que está acontecendo no mundo. Então, deixe nos comentários quaisquer dúvidas, deixe seu curtir, o seu like, compartilhe este vídeo e que o Eterno abençoe a todos. Shalom! Shalom! Shalom!